O Tenente Divino Eterno Cardoso, é do Giro, ele está comigo e vai trazer aí as informações sobre esse trabalho, né? Tenente, muito boa tarde. Boa tarde, Holários. Boa tarde a todos. Muito obrigado aqui pela participação. Onde que foi essa apreensão e como é que foi esse trabalho de vocês lá, Tenente? Seguindo diretrizes do nosso Secretário de Segurança Pública, Coronel Brum, juntamente aí com o nosso Comandante-Geral, Coronel André, que defragrou a Operação Semana Santa, em conjunto aí com o nosso CPC, Coronel Câmara, e o Comandante do Giro, Coronel Alex, havia grande movimentação e aglomeração de transeuntes no setor Monte Pascual. A equipe de imediato, ao averiguar, deparou com um indivíduo na porta da residência, portando uma sacola. Ele ficou meio desconcertado com a presença da equipe e, nesse desconforto, resolvemos abordá-lo. Foi constatado nessa sacola uma peça de, aparentemente, maconha. Em breve entrevista, esse indivíduo relatou que, dentro da sua residência, havia mais algumas peças semelhantes a essa. Foi franqueada a entrada aos policiais do Giro e lá encontramos mais 116 peças, totalizando 117, e a quantidade aproximada de 85 quilos, aparentemente, de maconha. Agora, essa quantidade de droga, tenente, é de um traficante de médio a grande porte, né? Positivo, Aloares. Esse aí já é reincidente nessa modalidade. Já tem o artigo 33 da Lei nº 11.343, de 2006, que é a lei antitóxico. E ele já tem uma passagem nessa modalidade e foi enquadrada nessa outra passagem por tráfico de drogas novamente. Agora, é importante a participação da comunidade em denunciar, né, tenente? Quem tiver informação aí sobre tráfico, crimes aí nos bairros, essa participação, essa interação com a polícia é muito importante, né? Sem dúvida. E nós temos o nosso disco de denúncia, que é o 9949... Opa, é 99904914. Esse é o disco de denúncia do nosso batalhão de giro. Ressaltando que essa ocorrência foi defragrada aí em relação ao nosso serviço essencial aí de inteligência da polícia militar, que compartilhou juntamente com o batalhão de giro e logramos isso aí nessa grande apreensão aí dessas substâncias torpecentes. Parabéns pelo trabalho, né, tenente Divino Eterno, aqui e toda a equipe do giro, parabéns pelo trabalho. Boa tarde, bom final de semana pra vocês, amigo. Boa tarde, nós que agradecemos. A polícia militar está sempre à disposição. Muito obrigado. Olha a importância, né, da comunidade manter a informação, manter aí a polícia bem informada, contando o que está acontecendo aí nos bairros. Boa tarde, bom final de semana.